... na Casa Branca. Olha lá! Não era pra estar na TV. Vem comigo! Um dos terroristas está apontando uma arma para a menina. Como é que é? O que é isso? M.K.L. está sendo mantida como refém por terroristas na sacada da Casa Branca. Foi ela quem conseguiu enviar este vídeo para o mundo todo ver. Oh, oh, oh! Que é isso? A limusine desapareceu e agora não podemos ver. Quero a localização deles agora. Não sabemos se o presidente está vivo ou morto. A limusine desapareceu perto da ala oeste. Emily. Kirk, leva ela pra dentro. Vem! Vem logo! Droga! O que é que você... Algum problema com o seu rádio? É o defeito. Fica comigo. Não vou atirar. Preciso de mim vivo. Coloca uma arma na minha cabeça. Acho que podemos parar de correr e atirar por hoje. Pra trás eu atiro nele. Entendo o que está fazendo, rapaz. Também já fiz isso e com orgulho. Não tenho nada contra você, mas meu prazo está acabando. Agora abaixe as armas. Tiro o pino. Você não vai atirar no presidente dos Estados Unidos. Tem razão. Como é que vai ser então? Vai ser assim. Vem! Anda, anda, anda! O que você está fazendo? Ah, não! Vamos sair daqui agora! Por aqui! Comigo! Comigo! Desculpa! particular, porque é importante! Assim eu vou atirar. Tem Sin